Se você está com medo de comprar o curso vivendo de internet, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração e vou mostrar os meus resultados para você tirar suas conclusões se o curso vivendo de internet funciona ou não, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30. Meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego. Eu tenho certeza que você já engoliu sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para a sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter minha dependência financeira, meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom no melhor para os meus filhos. Estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, seu aluno no final do túnel, em uma situação muito difícil. Eu comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Ver esse curso, vivendo de internet. Confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? Será que realmente dá resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo. Fiz vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado. Isso chamou muito a minha atenção, deixou muito balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela. Não soube muito o que me dizer. Está fora da tendência do mercado. Mas mesmo assim, eu comecei a pesquisar mais para eu poder entender como é que funciona um mercado de marca digital, como é um mercado de afiliado. A minha esposa viu o meu esforço. Todos os dias eu estava na frente do notebook, estudando para poder pegar conteúdo gratuito, para poder entender. Ela me chamou para poder conversar e falar uma coisa para mim muito importante. Amor, você está querendo comprar esse curso? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar nossa vida. A gente acaba não mudando nossa vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem de comprar o curso vivendo de internet, beleza? Mas antes de falar do curso, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que eu jogo o seu dinheiro fora, beleza? Se você está achando que você vai comprar o curso, que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia, que você vai apertar um botão mais para ficar rico, esse curso não é para você. Você tem que entender e saber que é muito estudo e muito trabalho para conseguir os seus resultados, beleza? Não adianta você assistir um modo ou outro ou você fazer as coisas de qualquer jeito, achando que sabe. Você vai acabar ficando frustrado, beleza? Para você conseguir esses resultados que eu vou mostrar aqui para você, você tem que seguir o passo a passo do jeito que o curso se ensina, beleza? Vou mostrar aqui os meus resultados da Monetize, beleza? Eu tenho aqui um saldo de 41 mil reais. Se eu quisesse sacar agora, eu tinha 40 mil aqui, 40.308, beleza? Esse mês aqui está no mês de abril, beleza? Esse mês aqui está começando, vence em 167 reais por enquanto, beleza? Nesse mês passado, já tinha vendido 300 e poucos reais. Aqui, eu vou botar aqui para o lado, beleza? Para você ver, beleza? Tem 41 mil disponível. E vou mostrar aqui na Hotmart também, uma das plataformas que eu trabalho. Eu tenho aqui 2.258 reais. Se eu quisesse sacar agora, eu tinha 1.404, beleza? Eu vou mostrar aqui as minhas receitas nos últimos 7 dias. 7 dias trabalhados, vendi 616 reais. 14 dias, 1.236. E nos últimos 30 dias, eu vendi 2.063 reais, beleza? Então, esse curso aí muda a vida, mas você tem que estudar muito para você entender e saber e aplicar todas as estratégias, beleza? Esse curso Vivendo de Internet está sendo sucesso nacional. Se você escrever aí, curso Vivendo de Internet, o curso FDI, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do curso, para você comprar com segurança, beleza? Eu falei em comprar com segurança. Eu tinha maior receio de comprar alguma coisa pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala que clona cartão, não recebe acesso que compra. O site é super seguro, você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito, pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 40 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que você tem que fazer no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, porque todo o acesso do curso é por e-mail. Então é importante que você preste atenção na hora de colocar seu e-mail, para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada, tive algumas conquistas que eu tenho certeza. Se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia, os meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O curso é super didático, ensina o passo a passo, para você conseguir os seus resultados, beleza? Você vai aprender a trabalhar pelo tráfego pago, tráfego orgânico, beleza? Não tem dificuldade, é direto ao ponto, isso é muito importante você saber, beleza? Você que é acostumado a usar suas redes sociais para ver a vida dos outros, né? O curso tem uma estratégia muito boa que vai fazer suas redes sociais sem aparecer, sem perturbar ninguém, ser uma máquina de ganhar dinheiro, ganhar comissões diariamente, beleza? Uma estratégia que deu super certo para mim, beleza? E uma coisa que é interessante, o curso tem um suporte no WhatsApp, onde você vai ter contato com pessoas especialistas no marketing digital, vai ter um suporte no Telegram para você tirar dúvidas. O curso é super completo, o suporte me ajudou muito a tirar dúvidas, porque é normal. Você fazia qualquer curso, sempre você tem alguma dúvida, então tem esse suporte aí que te responde com muita velocidade, beleza? Eu tenho certeza que você está super em cima do muro aí para poder adquirir esse curso, né? Já conversou com alguém, ah, quero comprar um curso de marketing digital, mas não sei muito se eu compro ou não compro. Geralmente as pessoas falam logo a palavra negativa, né? Porque as pessoas estão por fora da tendência do mercado, né? Isso eu não presto, isso é para ganhar dinheiro do povo, eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com isso. Meu amigo ou minha amiga, quem está falando aqui para você é um camarada que não se acaba desse mercado, hoje eu consigo manter a minha família com marketing.